O Kagarro chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo vou apresentar para vocês as minhas primeiras impressões ao jogar com ele testando nos duelos sagrados. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxerxia Wake. Então bora conferir o que eu achei. Eu já te gosto de vídeos anteriores comentando aí sobre como o Kagarro pode impactar no meta, como que é a gameplay dele também. Eu vou dar um resumão aqui das suas habilidades, tá? E aí eu vou falar com vocês o que eu achei ao jogar com ele apresentando também replays. Então o ataque básico do Kagarro, ele é importante porque a queimadura do Kagarro é baseado no ataque básico dele. Então se você quer que o Kagarro cause bastante dano, você vai ter que upar o ataque básico do Kagarro, beleza? E outro detalhe também é, ele adiciona uma camada de chama negra a partir do level 4. Normalmente você não vai usar o ataque básico do Kagarro, é muito ruim, tá? Você vai usar no máximo com a Sasha, mas mesmo que você não conte, somente uma queimadura. A skill 2 vai aplicar queimadura em todo mundo. Então é muito melhor você fazer build que você vai gastar os dois de energia com o Kagarro toda hora, beleza? Porém você upa o ataque básico dele pra ele ter um multiplicador de dano de queimadura melhor. Então eu recomendaria aqui pelo menos um level 3 mínimo, né? Que mesmo que você não ganhe chama negra e tal, aqui já fica um dano mais satisfatório, né? Já aumenta aí 50% do level 1 para o level 3. Então é legal aí você deixar o ataque básico dele upado. Outro detalhe também é referente a sua skill 2. A skill 2 dele, ele vai desbloquear também o efeito Wester a partir do level 4. Então é recomendado o mínimo do level 4 aqui. O que ele vai ter aqui? Adiciona, né? Tá vendo o texto Wester aqui? Que nos outros não tem. Aqui é o multiplicador de dano ao usar a sua skill 2. E ele vai ter aqui a... Tanto no seu skill básico quanto no seu skill 2, prolongar a queimadura do inimigo, né? Então sua queimadura já estava indo embora, ele vai prolongar por mais duas rodadas ainda. Resetar o tempo para ela sumir. Então ele meio que deixa os inimigos sempre queimando, né? Isso aí é muito bom, por isso que é mais uma estratégia de você utilizar a skill 2 dele todas as rodadas. Você não precisa usar duas vezes, três vezes, mas toda a rodada pelo menos uma vez. Só que aqui ele vai aplicar o dano da queimadura, já estourar, né? Detonar o dano da queimadura toda, além do dano que ele vai ter aqui. Só que o dano maior é o dano da quantidade de queimadura mesmo. Então se o inimigo tem uma, duas queimaduras, o dano é meio mé. Porque se o inimigo tem quatro, cinco queimaduras, cara, até se fosse level 1 aqui, vai causar um dano legal. Só que no level 4, ele vai aplicar a chama negra, né? Em área. Então isso aí é bem legal, que ele vai colocar a chama negra em todo mundo. E a chama negra já influencia na sua skill 3, que é onde ele ganha aí bonificação com sua chama negra. Olhem, o que a chama negra vai fazer? A partir do level 3, beleza? Só que aqui é melhor o level 4. Mas a partir do level 3, ele já vai ter um bônus. Para cada chama negra no inimigo, ele vai aumentar 0.5% do seu dano, beleza? Chegar até 1% no level 5, 0.7, no level 4, tá certo? E é isso. A chama negra vai fazer toda vez que o inimigo jogar. Ele ganha uma chama negra. E toda vez que você atacar o inimigo, com seu ataque básico, ele ganha uma chama negra. E toda vez que você usar sua skill 2, ele vai colocar uma chama negra em todo mundo. Então quanto mais inimigos vivos tiver, né? Mais o dano do cagarro vai ser melhor, porque vai ter mais chamas negras acumuladas. Outro detalhe que ele tem aqui no level 3, é adicionar queimadura em área toda rodada ímpar, que nem é o Yoga Divino. Só que é rodadas pares. Aqui ele aplica em rodadas ímpares. Então você já começa com todo mundo com uma queimadura já na rodada 1. Então rodada 1, 3, 5, 7, ele vai botar uma queimadura em área gratuitamente, passivamente, desde que você tenha aqui, no mínimo, level 3. Então isso é muito quebrado, porque aumenta demais o dano do cagarro já no início da luta e a curta e médio prazo também, né? Porque ele tem que destacar 4, 5 queimaduras, lembra? Pro dano dele ficar legal. E no level 4, que é o que eu recomendo aqui pra vocês, que lembra que a chama negra aumenta o dano do cagarro, certo? A chama negra também aumenta o dano da queimadura. Então quanto mais chama negra o inimigo tiver, mais o dano da queimadura vai causar. E no level 4, ao invés do inimigo jogar e ganhar uma chama negra passivamente, ele vai começar a aplicar duas chamas negras. Então vocês podem ver aqui, level 1, né? Tá vendo 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui? Aí fica 2 e 2. Então ele começa a aplicar duas chamas negras toda vez que o inimigo jogar. Então muitas vezes na rodada 2 e rodada 3, o inimigo já tem 5 chamas negras e é muito bom. Você aumenta demais o dano dele e aplica também o efeito passivo da sua skill 4, que é colocar um eclipse, né? Em cima do inimigo. Eclipse não, é bloqueio da alma, alcanca a alma, alguma coisa assim que ficou traduzido. E é isso. Ele tem todos os seus efeitos já no level 4. No level 100, ele só vai aumentar mesmo os multiplicadores, né? Vai chegar aí o buff de 1% pra cada camada chama negra e o aumento do dano da queimadura em 10%. Esses multiplicadores aqui no final é o aumento do dano da queimadura. E a sua skill 4? O que que vai rolar no seu skill 4? Quando o inimigo tiver 5 chamas negras, vai sair as 5 chamas negras e vai virar o bloqueio da alma lá. Vocês vão ver o círculo roxo em cima da cabeça do inimigo igual que o Caim coloca pra ir pra outra dimensão. E, enfim, beleza. O que que acontece? Nessa skill aqui, quando você upar ela, ela vai aumentar a cura. Quando você aplica esse efeito, você aumenta a cura que ele vai ter. Tá certo? Começa aqui em 10%, mas depois fica tudo 15%, né, no referente à alteração. No nível 3, tem ainda aquela coisa que eu não entendi, de ficar reaplicando o Caíque de 3 rodadas para 2 rodadas, não sei o que. Não sei se ele reaplica esse silêncio, esse eclipse novamente, mas não teve nem uma luta que ele depois aplicou o eclipse, voltou a aplicar. Todas as lutas, tipo durou rodada 2, rodada 3, no máximo 4, nenhuma luta que durou 6 rodadas, 7 rodadas, porque até mesmo Thanatos não deixa durar esse tanto de tempo também. E o dano do Cagarro é um dano muito alto. E se ele tá jogando toda hora, usando skill 2, ele vai vencer o inimigo na rodada 2, 3, principalmente se estiver com o Lune. É muito quebrado o Cagarro com o Lune e com o Faraó. E ele com o Faraó também tá muito roubadinho. Mas beleza. Só que aqui eu recomendo no mínimo nível 4, porque no nível 4 ele também aplica silêncio, somente no nível 4 ele vai aplicar silêncio no inimigo depois que você aplicar as 5 chamas negras no inimigo. Porque eu disse pra vocês, normalmente rodada 2 e rodada 3 já tá com 5 chamas negras, aí o inimigo jogou vai ter aí o seu... vai ganhar o silêncio automaticamente. Todos os debuffs que o Cagarro aplica, né, que é o bloqueio da alma, é a trinca alma, melhor dizendo, a queimadura, chama negra e silêncio são purificáveis. Então enfrentar um Shun M.M., dar uma ziquinha aí também, enfrentar um Shun Divino, Shun Divino, incomodava aí um Tiki também, já que ele sempre purificava a um. Tem um cano de gêmeos também, sempre se purifica. Então tem esses detalhes pontuais aí que... Eu nem mais o cano vai ficar com seu ataque básico, não porque ele tira da chama negra, né, então ele não vai ser silenciado. Então o cano é muito forte contra o Cagarro nesse sentido. Outro detalhe também aqui é que quando o inimigo tiver com a alma trancada, o debuff do Tancara Alma, o que acontece? Se o inimigo gastar energia ao usar o ataque, quando ele está lá com o Tancara Alma em cima dele, no texto parece que ele vai buffar a sua skill 2. Eu falei que era skill 1, né, no primeiro vídeo, de primeiras impressões e tal, mas aparentemente pode ser na skill 2. Qual que é o lance que eu não tenho certeza? é porque o nome que parece aqui da habilidade dele é diferente do que aparece aqui no skill 1 e skill 2. Então por isso que fica a dúvida. Aqui ficou traduzido como explosão solar escura, beleza? E aí a gente vai traduzir a sua skill base. No meu texto aparece explosão de coroa e a outra aqui ficou escrito como solar escuro. Aí pelo texto explosão solar escuro eu acho que fica mais viável a skill 2, solar escuro, né? Então é um benefício muito bom porque primeiro que você quer usar a skill 2 dele toda rodada e aí se o inimigo gastar energia aí ele vai ter a skill 2 dele na próxima vez vai aumentar o dano, tá certo? Então vai ser aí aumentará em 100%, tá certo? esse último multiplicador 100%, 60% aumenta bastante aí pro level 5, né? Eu recomendei aqui pra vocês o level 4 mínimo então vai aumentar 60% pra cada energia que o inimigo gastar com o teto de até 5 vezes que ele pode receber essa bonificação. Ah, nem mais não tem praticamente ninguém que gasta 5 de energia. É que você vai aplicar em vários inimigos, né? Então você pode receber por exemplo no level 4 até 300% de aumento de dano. Então isso aqui é level 4 também vai dar aí 470% de aumento de dano que é um dano bem legal mais o dano da queimadura também é recupera vida que é 15% né? Eu já disse pra vocês e pra fechar ele também tem a aplicação da queimadura quando ele deram 5 chamas negras e aplica lá o trancar a alma ele vai sumir as chamas negras do inimigo e vai começar a aplicar queimadura dependendo do level aplica de 2 a 3 queimaduras que tá aqui até o level 2 é 2 queimaduras o level 3 em diante é 3 queimaduras mas como eu recomendo deixar no level 4 né? pra aplicar o silêncio no inimigo então ele vai aplicar 3 queimaduras também quando somar mais 3 queimaduras então se o inimigo tiver 2 já vai ficar com 5 então é muito roubado isso daqui também então vamos agora conferir a gameplay do Cagarro que vocês vão ver que cara ele tá legal a primeira play é usando o faraó e o faraó ele fica com um DPS bem legal com o Cagarro e obviamente com o tanto de queimadura que o faraó consegue colocar na sua skill 3 aumenta ainda mais o dano do Cagarro fica só uma dúvida né? ah lá aplicou o queimadura em todo mundo beleza? a chama negra os inimigos estão jogando estão ganhando duas chamas negras fica só uma dúvida que é referente ao multiplicador de dano de queimadura 3 personagens aqui aplicando queimadura então é muita coisa aplicando queimadura aqui eu não sei qual queimadura que tá sendo causada ali no inimigo tá certo? beleza aí o faraó atacou invocou o Cerberus eu coloquei o buff do Lune aqui o Cagarro vai colocar mais duas queimaduras em todo mundo do Lune e mais um dele também e colocou mais uma chama negra tá vendo que tem personagem que nem jogou que é a chama negra dele ó o nosso amigão aqui já tá com quatro chamas negras por exemplo isso tudo na roda da 1 então na roda da 2 eu já vou botar mais uma chama negra em todo mundo e eles já vão ficar com o Cancara Alma ele é muito papel ele toma muito dano afinal de contas ele é um personagem de papel olha lá já começou a Cancara Alma tá vendo aqui aí ó cancou a alma ficou com cinco chamas negras isso já na roda da 2 aqui é monoturno né como vocês podem ver personagem monoturno já aplica na roda da 2 então ali o farol aplicando mais queimadura ainda olha a quantidade de queimadura que tem nos inimigos o Milo por ter jogado várias vezes eu acho ele perdeu outras queimaduras usei a skill 3 do farol pra causar mais dano ainda e todo mundo aqui ó geral consigo queimadura tirando o Milo então o dano o buff do 24 tá vendo 24 buffs é a quantidade de chama negra nos inimigos e pum agora ele ficou com 14 buffs agora caiu pra 9 buffs o buff dele vai diminuindo porque os inimigos vão parecendo ficou com silêncio tá vendo e continuando consigo queimadura porque depois é só mesmo se tiver purificadores então o inimigo vai ficar sempre consigo queimadura e o Lune né lá na roda da 3 4 já pode transformar o Lune em DPS também então dando cagarro 72% não que o restante da equipe fosse uma referência em dano era óbvio que o cagarro causaria muito dano também o faraó só começou a causar dano na roda da 2 né só que como eu disse pra vocês não dá pra saber quem que tá estourando a queimadura nos inimigos a gente vê aqui que o Lune ele causou esses 4% talvez foi a chicotada final mas e as outras queimaduras que o Lune aplicou não dá então é bem complicado aí saber essa dúvida sobre a queimadura se vocês souberem deixem aí nos comentários e fica uma outra curiosidade todas as queimaduras que eu vi um comentário né as queimaduras é calculada no ataque básico mas do Lune do faraó também é calculado no ataque básico eu nunca parei pra pensar nisso embora eu vou colocar aqui 3 replays de vitória pra vocês eu perdi muitas vezes com cagarro tá galera é Thanatos por exemplo praticamente eu perdi essa foi a única luta que eu ganhei de Thanatos praticamente e é muito forte mesmo o Thanatos porque afinal de contas o cagarro é um atacante em área e aí complica demais e tem essas queimaduras que fica aplicando e vai só aumentando também as barrinhas então a Seraphine também fica congelando demais tá complicado todas as minhas builds eu não usei Thanatos né pra o cagarro brilhar mais eu estava com o objetivo de tentar fazer a luta durar mais tempo também pra ver se ele conseguia aplicar o trancar a alma novamente nenhuma luta eu consegui por causa daquele texto do diminuir de 3 pra 2 rodadas no nível 3 diminuir o que? eu acho que é a reaplicação do trancar a alma mas nenhuma luta durou tanto tempo assim então tem que ficar tem que ficar ligado aí a animação dele às vezes buga às vezes não até às vezes porque somente a tela preta e ela aqui não está acabada já saiu o vídeo de apresentação do cagarro está lá no meu canal de live e inclusive a live completa também eu vou deixar os dois no comentário fixado que lá dá pra vocês verem a animação dele certinha que tem umas poeirinhas roxas é bem legal desses dois deles ficou bem bonito também então deu bastante dano aqui aqui eu só estou com o loony o dano dele também está muito maior porque ele está com o loony ele está recuperando vida agora você vê que a vida ele sobe aí um numeral verde em cima dele porque ele está aplicando o trancar a alma nos inimigos depois que o Tarnato ah o Tarnato está com três chama aqui tá vendo que está com o Shun o Shun ele está diminuindo a queimadura né então o Shun incomoda bastante aí aplicou ali o trancar a alma ele deu uma curada a mais também então o Shun já não consegue deixar aplicar a alma em todo mundo o próximo aqui a Sasha não aplicou aí deu um ataque aqui aplicou aqui o Tarnato depois do Sukiota jogado beleza mas o efeito só aplica do recuperar vida imediatamente mas o silêncio é só depois que o inimigo joga e também transformar três queimadoras né aplicar mais três queimadoras o Shun é muito bom porque o Shun fica contra o Shun né porque o Shun fica diminuindo a quantidade de queimadoras mas é tanta queimadura que é aplicada que o Shun fica meio que bugado assim que ele vai reduzir né é muita chama negra é muito debuff o Shun não consegue reduzir tanto assim mas ele reduz ele comoda vocês vão ver agora o dano da queimadura os inimigos vão jogar e olha a quantidade de dano que a Sasha do inimigo vai jogar e esse Suki já vai falecer sem o cagarro jogar não acho que o Suki vai falecer a queimadura da Sasha olha esse dano que ela tomou com muito dano nosso Suki já vai falecer mas viu tá bugado aqui e o que sobrou nada os inimigos tá com 5 queimadura é caixa é muito dano que ele vai aplicar obviamente ele vai ser o DPS principal aqui porque eu não tenho ninguém aqui que causa um dano decente já que o objetivo dos testes era mostrar a gameplay do cagarro e não o resultado final aqui né se tivesse um Tanatos um Afrodite Divino com certeza o cagarro teria um multiplicador inferior e vamos para a última replay e depois as minhas considerações finais embora o Nune deixa muito forte o cagarro eu também testei ele sem o Nune e ele fica bem mais lento também tá galera o Afrodite Divino também é um personagem que comoda bastante né porque está aplicando queimadura nele e ele vai tomar o dono da queimadura antes dele jogar então vai gerar mais rodas ainda então é um outro personagem que comoda bastante o cagarro então os dois cagarros aqui aplicaram queimadura em todo mundo né só fechou ali coloquei aqui tem o Tanatos também agora eu não lembro se essa luta eu venci ou perdi pra falar a verdade porque eu falei com vocês né que eu só ganhei de um Tanatos aí ó o Shun já vai purificando e tal não essa aqui eu acho que eu venci essa aqui eu acho que eu venci aí deu ataque né vocês podem ver que o dano diminuiu bastante se vocês voltarem no vídeo e ver e comparar o dano com o Looney porque o Looney buffou e ainda aplicou duas queimaduras a mais então na roda o dano já fica com três queimaduras do inimigo né uma passivamente uma do Looney e uma da Skill 2 aqui ele está usando contra-ataque da Sasha também vocês podem ver que na Gameplay é difícil prestar atenção quando coloca o Trancar a Alma e o Cagarro também vai receber um bônus adicional na sua próxima Skill 2 né a gente nem presta atenção nisso a gente só está usando a Skill 2 a gente não percebe se está causando muito dano é porque o inimigo está com muita queimadura ou se é porque é o bônus do Trancar a Alma igual está aqui a Artemis então é complicado perceber isso visualmente porque você só quer dar a Skill 2 e ver o PV do inimigo e ir embora né então aqui está sem o Shun também obviamente a realidade do PVP que vamos ter muito Shun MM se você não banir então é diferente né então semana que vem a gente vai ver como vai ser essa situação aí do Cagarro também mas meu Cagarro vai usar a Skill dele já vai arrebentar na rodada 2 mais ou menos foi um dano mais ou menos eliminou o Cagarro do inimigo por quê? porque é papel gente olha o Sanato Sanato está lá bivinho Shun está lá bivinho né então o Cagarro vai ser aquela unidade que talvez muitos jogadores poderão utilizar com Shiryu Divino uma Juni né vai ter alguns protetores aí porque ele é uma unidade papelzão papelzão e ele fica muito visível para o inimigo vai lá todo mundo ali ó não tem o Karahama então gastou energia o dano do próximo Skill 2 do Cagarro vai ser muito foda né porque ele vai receber essa bonificação aí por isso que é interessante você ir ainda os inimigos vão ser silenciados também após jogarem né tá aqui todo mundo dando assistência da Sasha aí a queimadura olha a queimadura galera a queimadura Artemis foi de base ali com a queimadura ele não dormiu porque ele tá com o Groganus da Sasha olha o dano aqui ó do do Shun e a Saori acho que a Saori vai falecer que eu me lembro vamos ver aqui olha só o Dente de Gargão salvou olha o Shun olha esse dano é muito dano que a queimadura tá causando porque ele tem o buff e tal eu não consigo ver visualmente aqui o bônus que ele tá recebendo por os inimigos gastarem energia né a Saori gastou de energia aí ele usou sua skill reviveu ali o Aldeba faleceu e arrancou a alma causou um dano ali ó ficou vivo ali da vitória mas a queimadura fez o Tanato falecer também Alone sem comentários né Alone já tá sofrendo com o Afrodite o Cagarro vai ser só mais um que vai ferrar a vida aí do Alone e aí a queimadura também vai eliminar o Afrodite aqui ó né faleceu mas tem dano residual aí então Nen o que você achou do Cagarro quais são aí as suas considerações finais cara é um personagem que eu gostei muito ele tá muito danudo mas ele tá muito papel então é quase certo que você vai precisar de algum protetor talvez o Cain aí pra ele reviver também ele tá muito forte com o Lune então o Lune deve virar um dos melhores parceiros dele o Farol virou um plant mas aí é muito personagem DPS talvez você use os três somente como DPS sempre o Lune na frente né pra descongelar por exemplo né se alguém for congelado aqui também mas esse trio aqui realmente tá bem da hora só que esse é um trio que causa muito dano e vai ativar bastante Seraphine e Thanatos que eu vejo que vai ser um dos é personagem que vai prejudicar aí bastante o desempenho do Thanatos obviamente você pode usar o Thanatos também ficar um caos de Thanatos estourando em cima de Thanatos mas se o inimigo não tiver muito atacante sem área o Thanatos dele vai estourar muito mais do que o seu Thanatos então tem que ficar ligado nisso daí também então ou você bane Thanatos ou prepara um caos e a Seraphine é mais fácil de alterar tem Hypnos tem Asmita que ninguém usa então é um pouquinho mais fácil e ela é mais papel também né então nada com Aldebaran com Defteros também faça ela rodar e assim o Cagarro tirando esses porém dele ele tá muito forte ele tá com dano muito alto um dano crescente bem legal e esses testes são de duelos sagrados né então quando chegar no duelo galáctico o dano é ainda melhor vai ser uma outra realidade obviamente tem um Shun que vai acomodar bastante o Shun porque né atacante em área o Shun incomoda demais então o dano da queimadura vai ser bem menos pontual o dano do Cagarro vai ser mais efetivo quando tiver lá as suas 5 queimaduras mas o Shun vai prejudicar aplicar 5 queimaduras então Thanatos Serafino e Shun são personagens que poderão prejudicar mas principalmente acho que o Thanatos vai ser aí o que vai dar mais BO aí pra gente mas no geral ele tá um personagem bem da hora mas eu colocaria ele hoje como top 4 DPS ainda tá atrás de Thanatos por motivos óbvios Kano por ter uma sobrevivência mais oportuna da sua invisibilidade revive e Afrodite querendo ou não Afrodite consegue ganhar na roda da 1 Afrodite é um personagem bem perigoso Cagarro também é perigoso mas o Cagarro é mais perigoso a médio prazo o Afrodite já consegue ser perigoso na roda da 1 na roda da 1 Afrodite consegue vencer eliminar das vezes 2 3 inimigos Cagarro não vai fazer isso mas o Cagarro vai eliminar 6 talvez na roda 2 ou na roda 3 ele vai lembrar muito o Shura Divina o Cagarro só que ele não precisa de duplo turno então por isso que eu coloquei ele na minha análise inicial na frente do Shura Divino porque o Shura Divino precisa de duplo turno pra ser mais efetivo o Cagarro não mas ele vai precisar de 2 de energia beleza? o Shura Divino tem a vantagem da proteção do escudinho o Cagarro tem essa vulnerabilidade e você depende ainda de alguém para dar uma proteção pra ele pra ele sobreviver mas em quesito de dano e perigo o Cagarro acho que eu colocaria ele como quarto lugar beleza? então é isso galera esse aí foi a minha análise do Cagarro obviamente se vocês tiverem mais dicas comenta aí que ele vai estar disponível pro Duares Sagrados talvez eu trago mais algum vídeo de combo sinergia com ele até o próximo fim de semana eu trago e semana que vem com certeza eu devo achar ele nos Duelos Galácticos e aí a gente vê ele em ação na realidade beleza? mas é isso isso aí é as minhas primeiras impressões sinergia com ele com alguns outros personagens e o que ficou faltando? é só vocês comentarem pra trazer no próximo vídeo valeu e fui! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto